Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, galera Então já vamos estourando o dedo no like aí, mano, para poder ajudar o canal, beleza? E também para receber notificações, galera Porque o YouTube não vai te notificar se você não deixar o like Essa é a nova regra Ele vai entender que você não gosta Então deixa o like, mano, para ele entender que você gosta e te notificar, beleza? Minhas redes sociais, mano, Instagram, fanpage do canal e Twitter vai estar na descrição Então corre lá nas minhas redes sociais, mano, que eu estou usando muito as redes sociais Então corre lá, mano, e o canal da galera que vai participar também vai estar na descrição Então corre lá e se inscreva, fala, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e fica com o vídeo aí Ah, galera, bom dia aí, ó, vou começar a gravação aqui Eita, por sinal Vou começar a gravação aqui, galera, ó, já vamos deixando o dedo no like no início do vídeo aí, hein, velho Que isso aí ajuda pra caramba Tô fazendo aqui, eu tô chegando aqui na delegacia, eu quero ver o que a gente vai arrumar hoje aí, velho Eu quero ver o que a gente vai arrumar Eita, tá aberto ali, tô moscando, velho, ó Eita, tô com a moto do meu primo até hoje, galera, até hoje Porque minha moto não sai da oficina de jeito nenhum, velho De jeito nenhum, deixa eu parar aqui, ó Rapaz, tá cheio de viatura aqui, hein, velho, ó Cheio de viatura, velho, olha isso aí Ah, velho, hoje o cara falou que tinha uma surpresa pra mim, mano Tinha uma surpresa pra mim, vamos ver o que que é, mano, o que que é Deixa eu ver aqui Opa Epa, tá vazio isso aqui Será que não tem ninguém aqui, não? Eita, tem gente ali, ó Opa Pode entrar Opa, licença aí, senhor Pode entrar, por gentileza, senhor Mikael É, o senhor Carlos, ele falou que era pra eu vir aí Aí eu vim aí, ele não tá aí, não, é Você sabe onde o senhor, onde ele tá? Muito bom, senhor Mikael Mas o negócio que eu quero falar é contigo, beleza? Você quer sentar, por favor? Ou você preferir ficar em pé mesmo? Não, 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 pode ser em pé, pode ser em pé, pode ser em pé É, senhor Mikael Tu sabe que a carreira militar é uma carreira muito bonita, correto? Sim senhor, sim senhor E tu sabe também, o principal disso é que não é qualquer um que entra aqui, certo? Não, sim senhor, eu sei, eu sei, exatamente Pois então, senhor Mikael A gente aqui da corporação militar, a gente preza muito tudo que acontece, tudo que acontece diante da vida da pessoa, entendeu? Tudo que você fez, desde que aconteceu da briga da sua mãe, a gente sabe o que você fez, entendeu? E aquela coisa, não gostamos de mentiras, entendeu, senhor Mikael? Entendi, perfeitamente E eu sei que você deve estar assustado sobre esse assunto, correto? É, eu não tô entendendo, né senhor Entendeu? Porque a gente tem que falar isso pro senhor, entendeu? Não estou dizendo que você está errado de nada, mas enfim, senhor É que recentemente veio um senhor aqui na delegacia Ele abriu um boletim de ocorrência sobre um carro que foi queimado Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu acho que foi explodido, queimado, mas enfim E ele está acusando o senhor de ter feito isso Porque me parece que você era um antigo dono, proprietário do veículo, entendeu, senhor Mikael? Por isso que eu pedi o senhor Carlos pra me chamar se você ia até a minha sala aqui Pra você poder explicar um pouco disso aí, dessa acusação que ele estava fazendo contra o senhor O que você tem a dizer sobre isso, Mikael? Senhor delegado, antes de tudo, eu queria dizer que tipo assim Eu vendi realmente o carro pra esse cara, entendeu? Só que eu vendi, tipo, mais no boca a boca Eu falei bem assim que ele iria me pagar e tal Ele falou, fechou, eu fui, tirei foto dele Se eu quiser eu pego meu celular aqui, tem foto da cara dele, entendeu? Tirei foto dele, certinho Aí ele falou que ia me pagar Passou dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, duas semanas, três semanas Ele não me pagou, ele não me pagou Aí eu falei, beleza O que eu fiz? Vim aqui, nesse DP aqui mesmo, nesse exato DP aqui, ali na frente Falei com o policial, tava dando queixa, boletim Falei, ah, o cara não quer me pagar, tá com o meu carro, tá andando pra cima e pra baixo com o meu carro E outra, apontou arma na minha cara, o cara é um bandido, entendeu? Bandido Pra ele vir aqui e abrir um boletim de ocorrência Ele é aquele bandido bem cara de pau mesmo, entendeu? Porque ele é um bandido, né? Anda armado, fora da lei E vem aqui e abre um boletim de ocorrência contra mim Aí, quando eu vim aqui e abri o boletim de ocorrência contra ele Porque ele não tava me pagando O policial falou bem assim que isso não era da corporação Falei, ó, isso aqui não tem nada a ver com a gente Isso aí foi um acordo que você fez com ele, você tem que resolver com ele Aí eu falei, beleza Fui pra casa, com as mãos atadas, fui pra casa, não tinha nada, não tinha o que fazer, entendeu? O carro apareceu queimado E como eu te falei antes, já que apareceu queimado Isso aí deve ser alguma treta dele com os bandidos amigos dele lá Os inimigos dele, bandido também Porque bandido só se envolve com bandido, entendeu? Então queimaram ele lá Ele soube que eu tava vindo na polícia pra poder dar queixa O que que ele fez? Ah, vou acusar aquele pilantra lá, aquele otário lá pra ele cair sozinho E veio aqui e me acusou Com certeza ele me acusou por causa disso Porque eu não encostei em carro nenhum, entendeu? Eu estava na esperança ainda de recuperar o carro Como é que eu ia queimar o carro? Correto, seu Mikael É o seguinte, eu não posso falar que você é o certo E ele é o errado E ele é o certo e você é o errado, correto? Correto Então o que a gente pode fazer é o seguinte Temos especialistas, entendeu? Vamos colocar esses especialistas pra investigar esse caso E futuramente vamos ver quem tá certo e quem tá errado, beleza? E quem tiver na mentira vai ser punido, correto? Só isso que eu tenho que falar com você, seu Mikael Pode receber da minha sala, por gentileza Perfeito, obrigado aí, senhor Eu que agradeço Rapaz, que bicho ordinário, velho Que bicho vagabundo, velho O bandido veio daqui, vocês acreditam nisso? A gente tem que... Você tá ficando doido, mano? Ainda bem que eu tava de luva no dia Eles não vão saber que foi eu que queimei o carro Não tem como ter nenhum vestiço meu lá Que era eu, filho Que queimei aquele carro lá Aquele carro ali foi queimado e já era, filho Opa! Opa! Tudo bem, senhor Carlos? Tudo bom, seu Mikael? Tudo bom, tudo bom, tudo bom Eu vim aí, ó O senhor pediu pra eu vir aí hoje Eu vim aí, ó Tô de boa É, tava tomando café ali na minha sala Entendi Saiu o resultado do... Do porte de arma? Então Tem uma boa notícia e uma péssima notícia Qual que você quer saber primeiro? A péssima Quero saber a péssima Sempre é ruim primeiro, né? Então a péssima que a gente vai trabalhar agora No patrulhamento ostensivo, entendeu, seu Mikael? E a boa é que você vai pegar sua farda E você passou no teste Caraca, e sim, mano E sim Deixa eu te falar Mas... Mas essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Esse patrulhamento aí continua sendo um teste, né? É É um teste aí, entendeu? Não se ganhar até já você é um formado fixo Entendeu? Entendi Mas aí, mas aí Deixa eu te falar É... Eu vou poder... Eu vou poder dirigir a viatura aí Olha só Você não pode falar que eu deixei, hein? Não, ok, 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 ok Pode ir lá pegar a farda? Onde tá a farda? Me leve pra lá Me leve pra lá Tá lá na sala Vamos lá comigo Meu corpo é, meu favor Caraca, mano Eu não vou vestir a farda, meu irmão Que que é isso, velho? Ah, velho Que maravilha, mano Imagina um policialzão aí, ó Imagina ser um policialzão na cidade aí, ó Só vem entrar aí Pegar a farda lá, seu legal Pode entrar aí? Beleza Pode Caraca, olha eu aqui, mano, ó Olha a fardinha aqui, ó Micael Ô, desgraçado Opa Ô, tá falando sozinho aí? Não, não Tô admirado aqui, ó Tô todo vestido na farda aqui Eu tô... Tô admirado É, todos os jovens que entram aqui Começam assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos o que se interessa Que é a nossa ronda ostensiva Ok Caramba, velho Que irado, velho Aquela moto ali é sua? A moto é... Não, a moto do meu primo, na verdade, né? Minha moto tá na oficina Minha moto é uma fãzinha 125, velho Ah, já tava achando estranho já, meu garoto Não, não Essa é do meu primo Isso é do meu primo É do meu primo, essa aí Pode entrar aí, Micael Tá aberta a viatura Pode pegar ela aqui já, na frente do DP? Pode Eita, rapaz Vambora, ó Caraca, tô me sentindo sargento, rapaz É isso aí Ó, primeiro de tudo Você também tem uns comandos ali, né? Ó, cuidado Não aberta esse botão Liguei o sirene aqui sem querer Também tem uns comandos ali, certo? Com o rádio comunicador Pra você falar com o cupom Mas enfim, se eu me caiu O certo é que era a gente sair já com o giroflex ligado Porém, eu estou com bastante Tô de cabeça e vou poupar esse giroflex, correto? Mas, ficha que o giroflex tá ligado, correto? Ok, positivo Vamos continuar aqui? Pode prosseguir Vamos lá, vamos lá A gente vai patrulhar aqui a área aqui, ó, senhor Vamos patrulhar aqui em volta da nossa delegacia, meu Entendo? Se ele for muito longe Entendeu? Mas você sabe que em volta da delegacia é favela pura, né? Pois é, mas estamos armados, né, Micael? Lembra do treinamento de disparo? Não, entendi Já, meu garoto Entendi, entendi Qualquer contraventura pra cima da gente Já sabe o que tem que fazer, né? Ok, ok Não, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, isso aí Vamos andar em baixo giro, entendeu? Sem muita velocidade Tô andando devagarzinho aqui, senhor Exatamente Muito bom Caraca, ó, o senhor tá me proporcionando uma sensação aqui muito incrível Muito obrigado aí, hein? Meu sonho era tá aqui, ó Pilotando uma viatura da polícia E ainda trajado como um tal, entendeu? Rapaz, eu tô muito feliz Hoje eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, rapaz Olha, tem já um vírus aqui totalmente incorreto no meio da pista aqui, entendeu? Mas isso aqui não é um trabalho nosso Isso aqui já é a parte da polícia de trânsito Polícia de trânsito, né? Isso aí O que você pode estar fazendo numa situação dessa aqui, senhor mecão? Você pode sim parar o veículo e chamar a polícia de trânsito Você não pode multar o proprietário do veículo, correto? Que é a sua direção para o senhor Eu posso, então, notificar a polícia de trânsito, né? Você pode notificar a polícia de trânsito, exatamente Caraca, mano, muito irado isso aqui, ó Tô gostando muito, velho Pode ligar a sirene, não? Só um pouquinho, só um pouquinho Eita, rapaz Ó, ó Chegou a área da favela, hein? Deixa eu tirar, deixa eu tirar Tirar isso aqui, porque a área de favela é tenso, né, senhor? A área de favela, os pessoal pode achar ruim, sei lá, sentar a bala Porque eles não respeitam o policial, não Eu assisto muito jornal Eu assisto muito jornal, entendeu? No jornal eu vejo aí que os caras sentam o dedo mesmo nos PMI, velho Pois é, que é assim, rapaz Temos que ficar ligeiros com essa comunidade aqui em volta É bastante perigoso Mas estamos com um excedente, senhor, tá treinado, né? Não, senhor, ô, Mikael É, eu tô treinado, rapaz Ó, questão de natação, resistência Tiro Eu tô passando em tudo, senhor Agora só falta mais algumas coisinhas só pra eu ser, como é que eu posso dizer? Só pra eu ser fixo mesmo, pra concretizar Entendeu? Concretizar com PM mesmo, entendeu? Levar a farda pra casa Falta pouca, falta pouca coisa Não é fácil assim como todos pensam Que é só você entrar na viatura, você já é um policial formado Tudo tem aquela etapa, entendeu? Eu sei, eu sei Temos dificuldade É, é tenso, né, velho E outra, senhor, Mikael Uma coisa muito importante que eu falo pro senhor Pode falar Não ande fardado de moto aqui Nem veículo, certo? Não ande Ok Uma recomendação aqui do seu sargento Paulo Entendeu, meu garoto? Positivo, positivo Mas você pode me dizer o porquê, ô, senhor? Porque já teve bastante casos de PMs mortos Simplesmente por estar fardado em cima de uma moto Parando em semáforo e vinha bandido e atirar Porque, vou te falar a verdade Bandido não gosta de polícia, rapaz Temos que tomar cuidado Entendi E você também não pode falar pra qualquer uma que você é PM, entendeu? Entendi perfeitamente, senhor Entendi perfeitamente Seguinte, estamos entrando numa área bastante perigosa, entendeu? Quero que os seus filhos até o final Podem fazer uma patrulha aqui E façam contorno, por gentileza, entendeu? Essa área aqui é aquela que aparece no jornal direto, né? Essa área aqui é muito perigosa mesmo, hein, senhor Tá achando uma boa a gente ir lá, senhor? Vambora, rapaz Olha, ó, os caras dos bandidos aí, velho Só encarando E outro, mantém a cara fechada, hein, rapaz Caramba, não, beleza, beleza, beleza E o cara de neném, não É porque, sei lá, né Dá um medo, assim, de começo Depois eu devo acostumar, né Mas, de começo, dá um medo Sei lá, rapaz Ó, esse braçom seu aí Vambora, vambora Essa rua aqui, ó Essa rua aqui que é a mais perigosa que tem, ó Ó, fica ligeiro aí, ó Olha aí, ó Já tem bandido aí, já Ó, já tem bandido aí, já Olha isso aí, velho É o tanto de bandido aqui, ó A gente tá no meio da... Micael vai seguir, dá a volta aí, Micael Dá a volta, Micael, filho Dá a volta, dá a volta Tô dando, tô dando, tô dando Micael O quê? Procurar da polícia, Micael Para o carro, para o carro Para o carro, para o carro Eita, rapaz Que que é isso, rapaz Onde, aonde, aonde Caraca, ele deitou o cara, mano Caraca, que que é isso, velho Caraca, que que é isso, senhor Aqui, ó Vagabundo Procurar da polícia, Micael Vamos te chamar a ambulância Caraca, você matou os dois, senhor E se eu fazer isso também, rapaz Ó, é o seguinte Cuidado das costas aí, rapaz Cuidado das costas A ambulância tá vindo aí Tô escutando o sirene já Correto Vamos guardar a ambulância Como cuidar disso, rapaz Pega um couve aí Caraca, aqui não tem alta não, senhor Aqui, ó, rapaz Não, pode crer Aí, ó A ambulância tá chegando aí, senhor Chegando, chegando Caraca, você atirou no cara assim Você podia fazer esse disparo aí, senhor Já, ele avejou fogo contra o nosso PM, rapaz Já tava procurando muito tempo Aqui, ó Pode pegar os dois aí Caraca, velho É só isso, então? A gente pode ir embora, então, senhor? Vamos deixar isso com o trabalho da polícia E aí, vamos se dirigir ao DP lá Vamos fazer a reforça Rapaz Essa área aqui é muito perigosa, senhor Vamos, vamos rápido, vamos rápido Caraca, velho Vamos embora, vamos embora, vamos embora Pode ligar a sirene pra ir mais rápido, senhor? Pode, pode Liga a sirene DP, urgente DP, urgente Caraca, mano Que que é isso? Primeiro dia O primeiro dia de teste Já aconteceu isso tudo, é isso, senhor? É assim mesmo, é assim mesmo, rapaz O nosso delegado vai ficar totalmente feliz Foi pego o bandido, então? O bandido que tá há muito tempo foragido aí Lembra que eu te falei? Que balearam o PM nosso Na moto, fardado Aham Então, pera dessa favelinha ali, rapaz Entendi, entendi, senhor Vamos embora, vamos embora, então, senhor Vamos embora, vamos embora Bom, galera, esse foi o vídeo Se você curtiu, mano Deixa o like, se inscreve no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal do Crazy Que me ajudou vai estar na descrição Então, bora dar uma passada lá, mano Se inscrever, beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho